Muito boa noite pessoal, mais um Depois das 10 com Carol Malta com um assunto importante, vamos falar sobre os estragos causados pela pornografia, como é que é isso gente? Eu vou falar aí de maneira geral, os estragos que a pornografia gera, estragos aí no cérebro, saber disso? A pornografia ela é como uma droga, à primeira vista, a cocaína e a pornografia aí podem parecer ter muito em comum, estudos demonstram aí que o uso da pornografia ele faz que seu cérebro libere os mesmos elementos químicos de prazer que as drogas, é saber disso? Porém, o mais preocupante nessa nova droga é que o seu acesso ele é mais fácil gente, basta aí alguns cliques, a pornografia danifica seu cérebro, assim como um dependente químico, o consumidor de pornografia precisará cada vez aí de uma dose maior para satisfazer os seus desejos aí de prazer. A pornografia pode inclusive afetar a forma como a pessoa soluciona os problemas do dia a dia. Quanto mais pornografia uma pessoa consome mais grave é o dano ao seu cérebro e mais difícil libertar aí do vício. A boa notícia é que esse processo pode ser revertido aí quando a pessoa abandona esse tipo de comportamento. Uau! A pornografia ela é aditiva gente, o cigarro, o álcool e as demais drogas tem mais em comum do que você imagina. Quando entram no corpo, seu efeito no cérebro é muito parecido, né? Porque elas ativam a dopamina e é precisamente essa substância que torna a pessoa dependente. A pornografia faz exatamente a mesma coisa. A pornografia afeta o comportamento, muitos consumidores aí de pornografia buscam formas de excetar-se por meio aí de coisas das quais antes eles não gostavam, inclusive eles tinham repulsa ou aspectos aí que antes consideravam um pouco éticos e moralmente incorretos. Quando começa a haver atos sexuais aí extremos e perigosos, seu cérebro começa o quê? A normalizar. Esse tipo de ato não é tão mais estranho, considerando-os aí comum e sem maior relevância em aspectos morais. A adição à pornografia se intensifica cada vez mais devido aí à sua natureza aditiva e com o fim de sentir simplesmente uma sensação de normalidade, o indivíduo tende ao quê? Aumentar a dose de pornografia. Portanto, quanto mais tempo passa, é mais difícil alcançar o mesmo nível de satisfação. Olha lá, estragos aí também, sabe aonde? Nos relacionamentos. Eita, pornografia mata o amor, gente. Na vida real, o amor ele requer uma pessoa real. Estudos recentes descobriram aí que depois de expostos à pornografia, os indivíduos acabam se qualificando como se tivessem uma capacidade menor de amar em comparação aí com pessoas que não tiveram contato com a pornografia. Olha que sério, né? Além disso, outros estudos afirmam aí que os indivíduos expostos a imagens pornográficas tendem a ser mais críticos quanto a aparência física ou do seu parceiro. Buscando, sabe o quê? Uma pessoa perfeita, gente! A pornografia é uma mentira. Nesse tipo de material, tudo é mentira. Dos olhares a supostas razões, né? Do ato sexual. Os consumidores de pornografia ficam obcecados na busca aí de algo que não é real. A pornografia afeta sabe quem também? O cônjuge. É, as pessoas aí que consumam pornografia frequentemente demonstram perda de sentimento pelo cônjuge, desejo, sabe? Manifesta maior desconfiança, aí raiva, inclusive sintomas físicos de ansiedade e depressão. Pornografia deixa essa pessoa sozinha. Quanto mais é consumido, mais difícil se torna estabelecer relacionamentos reais. Como resultado, muitos consumidores começam o quê? A sentir que algo está mal com eles, né? Não sabem como voltar a ser como antes. Estragos na sociedade. A sociedade é afetada, porque aquilo que acontece dentro da sua casa reflete na sociedade. O sujo segredo da pornografia aí diante dos espectadores. A pornografia, ela pode parecer em um mundo de fantasia, prazer e emoção. No entanto, né? Para os que são partícipes e protagonistas na produção do mundo pornográfico, as experiências costumam estar o quê? Acompanhada de droga. É verdade. Doença, escravidão, tráfico de pessoas, estupro, abuso. Tantas coisas que não são legais, né? Leva violência também à pornografia. Como assim é? Gente, não é nenhum segredo aí que a pornografia, ela é violenta. Inclusive, a mais simples está repleta de mulheres que são físicas e verbalmente maltratadas. Pornografia, ela distorce o conceito de sexo. Os adolescentes, vamos falar dos adolescentes? Eles estão recebendo aí, gente, educação sexual através da pornografia. Pais, acordam aí, por favor! As pessoas aí que consomam pornografia tendem a iniciar a vida sexual antes do casamento e com diversos parceiros. Ó, eu tenho um vídeo que fala sobre laço de alma relacionada aí, é só você olhar no canal, Carol Malta Oficial. O que que pode aí ter consequência, né? Doenças, gravidez na adolescência, abortos, utilização de métodos anticoncepcionais antes do tempo, que coloca aí a vida dos adolescentes aqui em risco. Quero fechar aí dizendo, né? Os muitos sintomas, mas uma única causa. Muitas vezes, os ficiados em pornografia sentem o quê? Uma variedade de sintomas que não conseguem associar ao uso exagerado de pornografia. Presta atenção. Alguns dos sintomas são o quê? Angústia relacionada ao avanço na busca por pornografia mais pesada. Impotência aí, na hora do ato sexual, né? Ou seja, impotência copulatória, só se ter ereção com o pornô. E não mais com parceiros sexuais reais, não consegue ter. Masturbação frequente e com pouca satisfação, olha os problemas. Ansiedade social severa, que vai se agravando. Aumento da disfunção erétil, mesmo com pornografia mais pesada, tá só piorando, né? Gostos mórbidos aí de pornô que não refletem sua orientação sexual. Eita! Dificuldade de concentração, inquietação excessiva, pode levar a depressão, ansiedade, lapsos de memória, uso abusivo. Já foi relacionado, sabia com o quê? A depressão, ansiedade, estresse, assim como alteração na satisfação sexual, amorosa e pior qualidade de vida. Homens que se masturbam com frequência podem enfrentar outra lista de problemas. Muitos relatam não atingir o orgasmo durante uma relação sexual com facilidade, né? Possuem ereções instáveis e também têm dificuldade de se excitar com parceiros reais. Presta atenção, ou seja, quando estão aí entre quatro paredes fica difícil reproduzir a perfeição alcançada aí pela combinação de estímulos visuais, da pornografia e dos movimentos mecânicos de masturbação. No ritmo e intensidades ideais. Há boas razões, razões para acreditar que esses sintomas surgem em decorrência aí da anestesia ao prazer e dá o quê? Reprogramação cerebral, gente. Ambas são mudanças estruturais aí do cérebro que precisam o quê? Ser reversidas. É! Depois de tudo isso, você ainda acha que vale a pena consumir material pornográfico? É para você parar, é para você refletir, é para você pensar, os danos são grandes individualmente, com a sua família, com a sociedade, realmente e quando tira a sua paz, realmente vale a pena consumir material pornográfico? Quero que você pare, pense, quero que você entre ali nos meus canais, deixa ali, o que foi essa mensagem que falou com você? As minhas redes sociais ali, ó, entra lá, Carol Malta Oficial. Você pode entrar ali no Instagram, deixa ali no direct, você pode estar entrando ali no Facebook, na fanpage, Carol Malta Oficial, deixa ali sua observação, vai ser uma honra, né? Poder estar te ajudando aí nesse processo, é possível, temos outros vídeos no canal também, Carol Malta Oficial, que fala em como eu deixar esse vício, a gente está realmente linkando porque a pornografia tem entrado de maneira sorrateira no nosso meio e tem realmente destruído muitas pessoas, tem destruído a individualidade, tem destruído as famílias e tem destruído a nossa sociedade, a gente não pode ficar assistindo calado, observando. Como terapeuta familiar, um dos maiores problemas onde eu observo e também dentro da igreja são questões relacionadas à pornografia, nos nossos gabinetes pastorais, isso realmente tem sido um grande problema e nós precisamos ajudar um ao outro. Também você pode estar indo ali no canal no YouTube, se inscreve e clica no sininho para você receber todos os vídeos, ok? Sugestão de tema também pode mandar para a gente. Pastor, eu gostaria que você viesse aqui falar com as mulheres, com os homens, com os casais, a respeito disso, com os jovens. Trinta e um, nove, oito, cinco, oito, dois, três mil. Quase que eu esqueci, hein? Trinta e um, nove, oito, cinco, oito, dois, três mil. Vai ser uma honra sair daqui para ir e ministrar aí na sua vida algo muito sério, que tem sido muito real e tem alcançado os nossos jovens. ministrando, né? Realmente cura, libertação, restauração. Eu tenho tantos jovens que estão tão frustrados por descobrir aí que os seus pais, eles são viciados em pornografia. E isso tem realmente fragmentado a identidade deles. Então nós precisamos ajudar um ao outro. Até o nosso próximo, depois das dez, com Carol Malta e orando por você todos os dias. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.